Olá galera, seja bem vindo ao nosso canal e nesse vídeo aqui galera vamos tá dando um teste aí nessa yamara aí ó, vamos tá indo ali pro rio e lá no rio nós vamos colocar essa yamara lá no rio lá galera, vamos colocar ela dentro d'água lá, vamos ver o que que vai acontecer lá, vamos ver se ela vai aguentar o arrocho acompanha com nós o vídeo aí que vai ser bem interessante E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.